Bom dia. 5 e... 5h49 da manhã. Bora, dia de Grêmio. Mas ô carimba, 10 para 6 da manhã do dia de Grêmio, tu tá gravando pra nós porque tu vai pra Campinas, Guarani, lá em Campinas, São Paulo? Não. Infelizmente, eu gostaria de estar aí nos jogos fora de casa, mas o motivo é que eu tô muito sem tempo nessa temporada, nesse ano, entendeu? Tô muito sem tempo, muitos afazeres, tá ligado? Eu não tô indo pro jogo do Grêmio fora, mas vou tentar trazer um vídeo bacana aí pra vocês. Já tô a tempo já pra trazer esse vídeo pra vocês completo, assim, um dia realmente de Grêmio, de tudo que eu faço num dia de Grêmio fora, porque dia de jogos do Grêmio na arena já é muito desgastante mentalmente, pensar no vlog, gravar e tal, andar com a bancada e tudo mais. Então, esses dias de Grêmio fora de casa, tem mais liberdade gente aqui pra filmar e vamo lá. Vamo ver esse dia de Grêmio. Ah, eu tô indo treinar agora. Por isso que eu tô nessa hora acordado. Vamo embora? Vamo vocês comigo, hoje o dia inteiro. Meu, o Jô morreu. Tá vamo? Caralho. Puta que pariu. O Jô morreu. Caralho, morreu. Que zica. O Jô morreu. O Jô morreu. O Jô Soares morreu, mano. O Jô Soares morreu. O Jô Soares morreu. É? No Twitter. Aí o Macedo falou assim, tu gostava do Jô? Deu. Como assim, cara? O Gustava morreu, velho. Que loucura. Vamo pegar um colchonantezinho. Eu devia dar algum recado aqui pros meus seguidores. Conhecei esse meu blog, né? Ah tá. O vlog do dia todo. Do dia todo. Dia todo? Dia todo vou gravar hoje. Vai ser em inglês o título aí. Qual vai ser? Um dia em minha vida. É igual tudo ou nada. A hora ou não. Tu assistiu o primeiro? Assistiu o primeiro episódio. Uma volta. Thiago, um grande fã de Fórmula 1. Ô meu, eu tô vendo aí. Falando sobre a temporada 2018. Como se fosse novidade. Ô meu, tá ligado? Eu tô perdendo uma corrida ontem. Mariqueado correu na Fórmula 1. Não falo, não falo. Não falo. Tente o braço. É que é o mais que faz ele, cara. Qual os caras que tem no pescoço, cara? É, não sabia? Tem dois fechados. Ah, Thiago, eu falo. Thiago falando um negócio. Parece que eu conto a ele que existe o Thanos nos cidadãos. Tem um cara lá que é o Thanos. Tem um bagulho, com um bagulho. Meu bagulho. Esse cara vai estar explodindo o inverso. Eu conto a ele assim. Piano, ele me fala que eu ia ter errado. Tô. Ele me fazia a tabela que eu ia ter errado com o coletivo. Muito rápido. Achei que tinha feito caquinha. Achei que tinha machucado o seu fórum. Acho que o meu fórum é fórum, né? É, eu vou fazer o meu fórum. Até mais ou não. Tá só descansando o bloco. 11 minutos de 30. São 6 horas e 20 minutos. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Tá usando esse. Quasei me vai. Obrigado. Ahn. E o Marcos ficou ali na frente do Mal fazendo os burkees ali. Ah, então beleza. Ele quer se apagar em cima. Ahn. Testou os burkees pra trás, né? Agora vou ir pra frente fazer. O Matheus não vai tirar a camiseta, mas também desuma, não tem que estar ganhando, não é um louco, tu sabe que tem gente cuidando aí, Matheus, depois no off que eu vou mandar umas coisas, Matheus, eu fui desculpente. Conta aí para a câmera qual vai ser a tua aposta do dia, dica do cardistenia na KTO hoje, só se a KTO me mandar 20, se a KTO me mandar 20, eu vou adivicar, 20 é pouco, manda 100, a dica do dia é a vitória do Benfica, fácil, leve, doce, deve dar odd 1.2, é a verdade, se a gente tiver menos 1.2, vou botar a casa, vitória do Benfica, Benfica é louco? Começou a... Davi Luiz vai meter gol? Não vai, aí vai, vai ter mundo, a gente já é bom. Achei que demais, Davi Luiz estava lá, hein? A Míris, o meu sentido do Benfica no FIFA, nesse ano que a DCT eu joguei, o Cardoso fez tipo assim, não sei o outro, cara, é o central presidente. O Benfica, o Arsenal ainda, o mesmo Arsene. Eu acho que é Bolling Grey, o nome do estado de Gustavo Alves. O que que vai fazer aqui hoje? Hoje vai dar uma estudada, né? Vai estudar, né? Agora eu vou... Que livro, o jogo de hoje. Hoje, vai te ajudar pros estudos. Tem Bayern hoje. Tem Bayern, né? Tem Bayern hoje. Bayern é atrás de um grupo, não vou precisar jogar lá de Bayern. Bom, mas é foda, né? A Fimulação é F3. Ó, essa aí é a Fimulação do Red. É... A Fimulação é F3. É preparado pra gols. Sabia, tem que trazer uma curiosidade pra todos os fãs aqui. Jogo da Bundesliga Alemã. Dois gols, é... É muito difícil não ter. Pode jogar lá. Hambúrgico quer voltar. Pelo amor de todo mundo no estado passado. Já começou a Bolling? Ah, é o seguinte. Teve um dia que eu perdi todos os jogos. Botei mais de meio gol no primeiro tempo. E teve gol em todos os jogos no primeiro tempo. Pergou. Tem o Grêmio hoje. O Grêmio é o empate. A média de gols é 0,5 gols. É 0,7 gols. E do Guarani em casa, 1,2. Ou seja, menos 3,5 é... É empate ou é o novo? Ah, treino feito, Grisada. Treino feito. Ligar a luz aqui pra poder ver melhor. Treino feito. 7 horas da manhã agora. Ainda tem 14 horas e meia pro jogo do Grêmio. Vamos viver esse dia. A ideia agora é tomar um cafezão. Logo mais. Perto das oito. Depois ainda arrancar, trabalhar. Enganar um pouquinho, né? E vamos lá. Vamos viver esse dia aí. Vocês virem um pouquinho do treino. Seguir me acompanhando aí. Se vocês curtiram esse formato, já aproveito pra pedir pra vocês deixar o like, né? Que ajuda bastante. E também se puderem fazer a boa de olhar todos os links aqui embaixo da descrição, né? Que estão todos os patrocinadores do canal. Sem eles, esse canal não existiria. Sem vocês também, obviamente. Então, vocês poderiam fazer essa fusão, né? Entre vocês e os apoiadores aqui do canal. Que é a KTO Brasil. Tô usando um moletomzinho aqui, uso pra treinar. Gosto de moletomzinho confortável. É bom demais treinar. O KTO também tem uma linha de roupa agora. Vou deixar aqui no link da descrição. Também o link do grupo do Info na Bola. Grupo de tips. Se tu tá procurando odds com valor no mercado de apostas esportivas. Confere aqui o link da descrição. E é isso, gurizada. Se puder ser já membro também. Dá aquela moral pro Rubens. Lá do varal do torcedor. Comprar a camisa do Grêmio. Comprar a camiseta do teu time. Times que tu torce na Europa. Copa do Mundo tá vindo aí. Tem as camisas de todas as seleções que vão participar da Copa. E é isso. Puta merda. Cansado. Vambora. Ah, e para seguir catimbando, né? Para seguir catimbando. Começando mais um vídeo aqui no canal Catimbeiro. Agora sim, treino feito. Vamos começar o vídeo de vez. Vamos começar o dia de vez. Chucuinho, não. Ô pai. Queijinho, ovinho. Para ver. Teve alguém que não... Não comeu. Não comeu. Acho que ela na beta vai comer pão. Tu não ia ficar triste né pai Se eu comprasse um iPhone de presente De 13 Pior Não faço a menor ideia Quanto seja um iPhone 13 E continuando Nosso dia Estamos aqui na Santa Budega em Cachoeirinha Viemos pegar aqui umas carninhas Pra assistir o jogo E eu vou entrar ali já filmando o Gustavo E nem as horas O Bruno tá ali Cheguei bonitão Vem cá Ah que não pega o áudio Estamos aqui com o homem Na Santa Budega Para seguir catimbando Vai tá no vlog hein Eu gravei no vlog contra a Chapecoense Se querem que é um jogo foda de casa Que daí eu gravo eu reagindo no jogo em casa Daí não Hoje eu vou gravar tudo Eu comecei a gravar esse vídeo A hora que eu acordei pra treinar Às 5h30 da manhã E tô gravando tudo que eu tô fazendo Show de bola E aqui agora eu vou mostrar a Budega Com o homem aqui ó Freezer de carne Freezer de Seva Seva Com a Chapecoense Durante 3 anos Lá pra 2010 até 2013 E lá eu ia todos os jogos do Grêmio Tinha um local Que a gente O local que a gente ia assistir Ia assistir lá Assistir o local lá E eu falei Cara quando eu for pra Porto Alegre Eu vou em todos os jogos do Grêmio Eu vim pra cá Acho que eu fui em 3 Faz 10 anos Fui em 3 ou 4 Por quê? Sempre na correria E tudo mais Tem o dia a dia O cara final de semana Mas tu faz um negócio Bacana pra quem Como eu tava fora do estado Eu tava fora de Porto Alegre E tá dentro da arena Contigo em todos os jogos É muito legal E parabéns pra ti O canal começou Começou assim Porque eu trabalhava na empresa Acho que eu já te falei Trabalhava na empresa E gravava uns takezinhos Juntei tudo E depois virou isso mesmo Porque já tomo há 7 anos Gravando vídeo pro YouTube E o lance é esse Tipo tem muita gente Que tá fora Que nem tu era E que nunca pisou na arena Pra nós é uma bravada 5 minutos Meia hora Tá ali na arena E uma das coisas também Que eu já parei de gravar Voltei a gravar Era esse lance De achar que não Tinha mais graça Só que pra esse público Tudo tem graça O chão que eu mostro Tem graça Tá ligado na arena Então é isso que motiva o cara A seguir fazendo o trampo Vida longa ao canal catimeiro Vá seguir cativando Vá seguir cativando E aqui eu vou mostrar pra vocês Aqui daí o freezerzinho Com um porco Tá ligado? Tem linguiça E aqui também tem um negócio Pra fazer as jantas Tipo de clássicas de inverno Assim E uma coisa que eu não falei É que tem esse espaço Aqui na rua Tá ligado? Tá sentado Mesinha E tem todo aquele pátio Lá pra trás Onde ele faz uma espécie de Tem um bem famoso aqui no Rio Grande do Sul Que é a ferro e fogo Lá em São Francisco de Paula Aí o Gustavo faz aqui na bodega O assim assado Com vagas limitadas e tal Mas é cerveja e churrasco O dia inteiro Se eu não me engano Se eu não me engano Que é das 10 da manhã Às 4 da tarde Tudo liberado Tipo Centro e pouquinhos pila E vai ter o último até Que é dia 11 Acho que é 11 de setembro Acho que é 11 de setembro E aí Tem o link Vou deixar aqui embaixo Na descrição o link Acho que tem poucas vagas Tipo assim Mas umas 10 vagas Se eu não me engano Ele faz pra 40 50 pessoas no máximo E já foi vendido Tipo 30 e poucas Então Talvez Agora que eu me liguei Que tem música Tudo que eu esteja falando Agora talvez seja inútil Porque eu vou ter que tirar Por causa dos direitos autorais Se não Cancela o vídeo Ah mas Só por tirar Assim O YouTube é desgraçado Chegamos em casa Aqui agora E eu vou mostrar pra vocês O que que eu Busquei lá na bodega Meu pai é viciado Nesse pão aqui Que eles tem lá Que depois eu vou mostrar Pra vocês Como é que ele é pronto O pai gosta desse aqui Que tem mussarela E a Bruna é viciada Em gorgonzola Daí eu peguei Esse aqui pra assar hoje Esse aqui a gente não vai assar hoje O que eu vou assar hoje É isso aqui Essa farofa também é especial Que tem lá na bodega Eu vou mostrar pra vocês Depois que eu comendo Tudo eu vou mostrar Depois que eu comendo Mas agora eu só quero mostrar Pra vocês como é que é Os bagulhos aqui mesmo Dessa linguiça aqui Queijo e goiabada Dá pra ver? Dá Que tem quantos gramas aqui 500 gramas Meio quilo De linguiça Isso aqui Que eu conheci Só na bodega Ah O preço tá na frente Mas é Bananinha o nome Cara É um corte Perto da costela Entre a costela Eu não sei o que É uma maciez Que Deus o livre E é tipo uma entrada Chegou a dar água na boca E eu peguei aqui 700 gramas De bananinha E Um quilo De vazio Um quilinho de vazio Tá legado Então Vai vir o Henrique Amara Aqui Não sei se o pai vai comer Mas isso aqui Dá pra quatro A cinco pessoas Bem tranquilo Isso aqui foi O que o pai comprou Tudo lá A santa bodega Agora eu tô gravando Os três aí Tô gravando Você tem Mas não As pessoas já não gostam Muito de mim Por que? Não sei Não pode gravar muito agora Porque tem música Daí vai Tá lá hein Tá lá hein Vila Sante carregou Bah Meu goleirão aceitou Coisa linda Ali Ô Vila Sante Tava merecendo um golzinho Desviou Meu Finalmente O Grêmio fez um gol bosta O Grêmio nunca faz um gol bosta É sempre uma epopeia E tem que driblar E tem que Não sei o que E valeu né Gol Igual Tá ótimo É gol de fora dá Não Daqui a pouco também não dá nem pra Vamos ver né Vamos esperar a bola sair ali no meio E olha O juiz já pediu pra parar já E tu viu que é o centroavante do Guarani O Nicolas Careca Autorizou Autorizou irmão Meu Deus O que que tu tem pra dizer sobre esse gol? Cara é menos um jogo É menos um jogo Essa é o lema Grêmio Ah se fizer mais um da Grêmio na KTO O Diogo Barbosa parece ou não parece o Fred Desimpedidos? Caralho O Fred joga muito mais que ele Não tava Obrigado 83 1983 Biel Grisada 2x0 pro Grêmio Mais 3 pontos pro Grêmio Na tabela 2x0 E seguinte 2x0 na KTO da Grimm Até o Roger tá feliz hoje E finalmente Veio a segunda vitória Fora de casa Pro Grêmio Tá me filmando? Olha quem vai entrar Olha quem vai entrar O Tassi Thanos O Tassi Deus O Tassi Faz um filho em mim E o Thiago Santos vai entrar né? Não, ela tá amarrada Tá ali 2x0 Pode entrar quem quiser agora É 3 pontos na tabela